Fala, galerinha do Matflix, beleza? Vamos lá agora resolver a questão número 6 do primeiro exame de qualificação 2018 da UERJ. Nessa questão, é bem simples, eu vou ler para vocês. Considerando o conceito de simetria, observe o desenho abaixo. Galera, simetria significa que a distância que tem do eixo y para a direita tem que ser para a esquerda também. Então, preste atenção, se ele botou o R aqui e quer a parte simétrica dele, ele tem que ter essa mesma reta na mesma distância do lado oposto. Então, é como se estivesse aqui, vou fazer na mão, mas dá para ter uma noção, o R. Essa perninha está para cá, essa perninha vai ficar para cá, essa perninha está assim, essa perninha vai estar aqui. É o espelho, é como se tivesse um espelho, a mesma distância para um lado, a mesma distância para o outro. Aí, você vai ver ali que a sua resposta é a letra C. E acabou a questão, não tem muito o que você calcular aí, é só você saber o que é a simetria. Simetria significa que a distância desse eixo para a direita tem que ser a mesma distância desse eixo para a esquerda, ok? Está vendo essa perninha para cá? Tem que ser essa perninha para lá e assim por diante. Beleza? Galerinha, se inscreve no canal, até a próxima. Valeu!